Nós vamos acompanhar como foi a reunião do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Peruípe e Taienjo Curuçu. Esta reunião ocorreu em Teixeira de Freitas e o SBN Meio Dia esteve por lá. Nós vamos acompanhar agora os detalhes. Joga no ar! O Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Peruípe e Taienjo Curuçu realizou no campus da Uneb em Teixeira de Freitas a primeira oficina de formação, com o objetivo de promover maior interação entre os diversos segmentos que formam o comitê, discutindo suas funções e propondo um planejamento coletivo. A gente viu na oficina uma possibilidade de integrar todos esses membros e de dar uma oportunidade para a gente se conhecer melhor e dar também oportunidade das pessoas terem um nivelamento em termos de conhecimento sobre o Comitê de Bacias, de forma que a gente possa estruturar e pensar um planejamento, que é a segunda etapa hoje da nossa oficina, pensar um planejamento de médio, curto e longo prazo para o Comitê de Bacias Hidrográficas da nossa região. Segundo Elias Amorim, presidente do comitê, quanto maior for o envolvimento e o conhecimento dos atores sociais, mais eficiente será sua atuação e mais efetivas as políticas voltadas para a conservação e uso racional dos recursos hídricos. São enormes os problemas. Nós temos hoje a tentativa de recuperar determinadas nascentes e a conjuntura em si, com relação às águas, é bastante abrangente. Nós precisamos tratar das águas não só no perímetro urbano, como na zona rural, desde o início, desde as nascentes do Rio até a sua Foz. Então, todo esse transcurso aí, como nós temos ainda uma água bastante preservada aqui na região, esses cursos d'água são muito importantes e muito imponentes aqui dentro da nossa região, nós precisamos cuidar antes que seja tarde.